Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Arts na cozinha. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva, venha somar comigo na família que vem crescendo a cada dia. Confira as receitas deliciosas que eu tenho aí na playlist, compartilhe, faça, faça para quem você ama e vamos cozinhar. Tenho aqui 10 espigas de milho, ele não está nem muito duro e nem muito molinho, está no ponto ideal para fazermos o nosso angu de milho verde. Esse milho tem que estar um pouco assim, duro, que esse angu eu vou estar fazendo para fritar. Olha que delícia, vou terminar de limpar e já volto. Já cortei o milho, cortei os cabelinhos que ficam do milho, agora vou bater. Vou colocar água suficiente para estar batendo todo dia. Vou levar o licificador e bater muito bem. Olha, já bati todo o milho no licificador apenas com água. Já estou terminando. Agora é só levar ao fogo e temperar a gosto. Como está bem consistente o nosso milho batido, delicioso, olha, bem amarelinho, apenas com água. Eu já tenho aqui, olha, uma frigideira. Eu vou estar temperando o angu, uma colher de sopa bem cheia de banha, de porco, você pode estar usando azeite, manteiga, margarina, fica a gosto. Ou óleo mesmo. Eu tenho a pasta de alho, olha, alho e cebola, sem sal, é só a pasta batida. Eu não coloco os pedacinhos para na hora que for comer não ficar encontrando. Então eu prefiro colocar batida, eu coloco uma colher de sopa mais ou menos. E vou estar colocando meia colher de sopa de sal purinho. Meia colher de sopa. Eu poderia estar fazendo isso aqui na panela e jogando o caldo do milho em cima, mas eu estou refogando separado, olha. Para quem gosta de pimenta, pode estar colocando pimenta, tira a semente e coloca. É um angu de milho verde temperado. Fica delicioso. Mas como eu tenho criança e é para os meus filhos, então eu não vou estar colocando a pimenta. Mas fica muito gostoso. Olha. Agora não pare de mexer. Se você quiser estar colocando cheiro verde, pode também. Mas eu vou fazer apenas com alho, cebola e banho de porco. Olha. Mexa sem parar até ele ficar bem cozido. Isso depende muito do tempo, depende se o fogo está alto, se é na chama média. Então você mexe até você experimentar e ver que ele está bem cozido. Olha. Você pensa que deu errado, mas não é. É assim mesmo, tá vendo? Ele... Vou abaixar o fogo agora. Vou mexendo até ficar bem cozido. Esses carocinhos vão se desfazendo, tá vendo? Ó. O sal está ótimo. E assim mesmo, ó. Ele está um pouco muito duro. Vou colocar um pouco mais de água. Mas eu quero ele com um ponto durinho, que é para fritar. Só que está muito duro. Vou colocando uns pouquinhos até ver que ele está num ponto legal. Olha. Está muito duro. O milho estava excelente. Quanto mais duro o milho tiver, mais água você coloca, porque ele endurece muito rápido. Vou colocar um pouco. Coloquei meia xícara. Está cozido. E o ponto ideal é esse aqui, ó. É o ponto tipo fio, ó. Você levanta e ele não cai as bolas todas de uma vez. Porque se isso acontecer, ele virar de uma vez assim, é porque está muito duro. Então, esse é o ponto ideal. Aí, já esfriar um pouco, você coloca na geladeira para cortar e fritar. Não há necessidade de untar a forno. Para empanar o nosso angô, que já está aqui, ó. Deixei na geladeira um pouquinho. Ele já está soltinho da travessa. Eu tenho aqui, ó. Uma colherinha de café de sal. E quatro colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. Esse aqui é o suficiente para estar passando no angô. Já tem uma panelinha ali com óleo. Está esquentando. Ele não pode estar nem muito frio e nem muito quente. Então, vou deixar aqui de ladinho. E nós vamos soltar. Ó, já está soltinho já, está vendo? Já endureceu. E está ótimo. Vou tentar cortar mais ou menos todos do mesmo tamanho. Isso não fica mais crocante que o outro. Os pontinhos aqui, ó. Minha forma não era muito retinha. Não ficaram iguaizinhos. Mas esses sim ficaram. Olha. Vou passar aqui da farinha. Vou cortar todos. É só passar em todos os lados. E colocar mais ou menos uns seis cubinhos no óleo quente. E vai ficar o melhor tira-gosto. Um aperitivo perfeito. Muito gostoso. Você pode estar fazendo para comer com a comida também. Olha aí. Vamos lá. Olha. Que lindos fiquem. Olha. Que lindos fiquem. Olha. Só que mais ou menos assim. Nós vamos ficar enxactados. Colocar no óleo. Olha. Que delícia. Olha, a receita. A receita já está finalizada, são pedacinhos de angu, gente. Olha, a cremosidade, receita finalizada, feita com muito amor e carinho. Olha, que delícia, é um tiragosto maravilhoso, você pode estar fazendo ele apimentado para estar comendo na hora da comida. É uma receita que rende muito, rende muito mesmo. E deliciosa, faça o tiragosto aí do carnaval, faça para comer na comida, compartilhe com quem você ama, deixe aquele joinha para fortalecer o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele joinha e sejam sempre bem-vindos. E até a próxima.